O que é isso? Passo a passo, tá? Vou ler as historinhas e tal Vai ser uma coisa diferenciada Da primeira temporada Vamos começar, vou abrir o Tarkov agora, tá? Pra quem nunca jogou, pra ver o que acontece Quando tu abre o jogo pela primeira vez O áudio tá funcionando ou... Vamos ver aqui Tá, tá funcionando, pô Vamos lá Abri o Tarkov Ver se ele vai aparecer, né? Se a captura de jogo tá funcionando Será que tá funcionando, Tarkov? Ah, aí, ó Capturaste Capturaste Então quando tu abre o jogo, a primeira coisa que vai aparecer é isso Aí vai entrar no menuzinho Vamos carregar os dados do perfil E é isso Aí, como a minha outra conta tava em português Aí ele já apareceu em português Mas provavelmente quando vocês entrarem pela primeira vez Vai dar em inglês, tá? Aí tu escolhe a língua russo Alemão, francês ou inglês Obviamente que vamos de alemão Brincadeira Vamos de inglês, né? Bem-vindo a Tarkov Nesse jogo você vai lutar pela sua vida, sobrevivência E os perigos de Tarkov Uma cidade russa na região de Norvinsky No meio do caos e colapso Seu personagem é um operador De uma Private Military Company Ou PMC É uma empresa militar privada Pego numa tempestade de eventos Logo após uma guerra de contratos Contract Wars, pra quem não sabe É um outro jogo Não sei se é dessa Battle State, tá? Mas várias pessoas que trabalham no Tarkov Trabalharam nesse jogo, tá? Contract Wars, beleza? A área está fechada, beleza? E seu comando operacional não está respondendo A sua missão prévia Como é que é o nome? A sua missão anterior perdeu o propósito Todo mundo tem os seus objetivos pessoais agora Adaptar e sobreviver Fuja Ou Tente salvar os outros Aqui é importante para os jogadores Prestar atenção nessa parte aqui Esteja preparado para morrer e perder tudo que você tem Em cada incursão que você entrar Tenha em mente que Todo drop na sua internet Quando a tua internet cair Ou O teu computador tiver mal funcionamento Vai levar para a desconexão do jogo E A morte do seu personagem E perda Do todo o seu equipamento Que você tinha Que foi achado na incursão Ou não Sim, você vai morrer E provavelmente muito Mas lembre-se É um jogo Sorte Best of Luck out there Ah, como é que é o nome disso? É sorte Basicamente Boa sorte no jogo Vamos lá Aceita Leo da Katsuki YouTube Não, a gente vai ser É Ih, eu não posso usar Então vai ser assim É O Ah, não dá para dar espaço também É Ah Meu Deus do céu É o Putz, vai ficar horrível Ah, underline É O Tal Do E o sec Ah, faltou, cara É É o tal do E o sec Ah, mano Vai tomando Eu ia botar Leo da Katsuki YouTube Ou um nome Tosco Tipo, sei lá Transa Tá ligado Pinto Pinto pequeno Mas acho que Acho que esse aqui ficou bom É o tal do e o sec Bom Se você morrer Para o tal do e o sec Sou eu Vamos lá Obviamente que eu vou ser Bear Não, brincadeira Eu vou ser Yusek Tá Você é um operador No Battle Encounter Assault Regiment Bear Ah, eu não lembro como é que traduz Battle Encounter É Encontro de Batalha Regimento de Assalto de Encontro de Batalha Ou Batalha Frente a Frente Sei lá Um PMC russo Que era das Forças Especiais Militares Soviéticas Tá O Bear lutou Nas Contract Wars Como com o Governamento russo Para descobrir Atividades ilegais Do Terra Group E Para trazer um fim No conflito armado Ah Com o Subcontractor É com o Contratante Com o Com seu contratante De segurança Um Uma 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 Militar Do Oeste Chamada USEC Que eles lutam Contra o outro Eu peço desculpa Porque as vezes A minha A minha cabeça Trava Né Porque Porque é muita Língua na minha cabeça E daí eu me quebro Mas enfim Você é um operador Da Segura Da United Security Da Segurança Unida USEC Um PMC Offshore É Acho que dá pra traduzir Como estrangeiro Um Um Estrangeiro Uma 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 Contratante Estrangeira Empregada Pela Terra Group Como O seu Contratante De segurança Eles estavam Fazendo a Segurança Do Terra Group Tá O primeiro Objetivo Do USEC Era destruir Evidência De Potencial Evidência De qualquer Atividade Legal Feita Pelo Seu Empregante E Proteger A propriedade De ser Capturada Pelo Bear O PMC Contratado Pelo Governo Russo Para Investigar O Governo Do Terra Group Então Pra quem não Sabe Na história Do jogo O Bear É o herói E o USEC É o cara Malvadinho Geralmente É o russo Que é o malvadinho Então nessa Aqui é Diferente O que é Interessante Porque é Sempre O gringo USEC Que é o gringo Americano Que é o cara Legal E daí a Rússia é Sempre malvada A China é Malvada Entendeu Todo mundo É malvado O Brasil É malvado Mas o O americano Ele é O cara Herói Então Foda-se Pau no cu Do americano Tá Eu não devia Falar palavrão Eu vou tentar Falar menos palavrão Para o youtube Não me dar ban Mas enfim Vamos de USEC Vamos ver uma cara Bonita aqui Minha Nossa senhora Esse aí sim Esse aí também Pegou fogo Na cara dele Apagaram na paulada Acho que eu vou Codir sempre Que é esse aqui Meu Deus Mas tá feio Nossa senhora Tá estragado Meu parceiro Acho que esse aqui Também não é feio Mas esse aqui Mano Meu Deus do céu Esse aqui Parece que apanhou Vamos com esse Tá muito feio Deixa eu aumentar o volume Tá Acho que eu vou pegar O Chris Geralmente os caras Pegam esse O Josh Mas eu quase nunca Vejo esse aqui Então eu vou pegar Esse aqui Que é um cara jovem Esse não parece muito Jovem Mas tudo bem Parece vesgo Mas enfim Vamos lá Lembrando que não dá Para trocar a voz Depois Uma vez dava Agora não dá mais O rosto dava Não o rosto nunca Deu para trocar Mas a voz Uma vez dava É isso aí Entramos aqui Essa é a nova tela De load Que eu vou deixar Essa inclusive Do Big Brother Aqui Tá escrito aqui do lado Dá para quem não consegue ver E vamos ver O que eu tenho de bom Começa com o M4 Porque eu sou E o Sec O outro começa Com a K Porque obviamente Ele é Bear Então vamos lá O que eu vou fazer aqui Eu não sei se está tendo Uma hitwave ainda Porque estava Tendo um evento Onde Estava tendo Calor Em Tarkov E estava Baixando bastante A hidratação Tá bom Para quem quiser ver Minhas coisas aqui Eu vou deixar aqui rapidinho Só deixa eu ver se está tudo certo Aqui Meu cu Não está certo Tá Os gráficos ficam aí Beleza Post effects Som Controles É isso Vou botar uma musiquinha Ou será que não boto musiquinha Eu vou botar no 10 Provavelmente eu vou ficar pistola Com essa musiquinha rapidinho E vou tirar É certo Isso aí vocês não tenham nem dúvida Vou ficar putaço Logo logo com essa música Vai me irritar E daí eu vou tirar Eu estou pensando seriamente De M4 Para falar bem a verdade Acho que eu vou Será que vou? Não, não vou não Eu vou de MP5 Então tá Aham Esse aqui eu vou deixar aqui 4 5 6 E 7 Então há um bichinho que sai fora Rapaz Esse fone é horrível Infelizmente não tem o O sordinho Então vou usar o Razer Que é o menos pior Para mim Pelo menos Eu odeio o contacto Que me dá dor de ouvido E é isso aí Vamos lá no mercado O Prepper Primeira missão Estreia E aí guerreiro No que você está interessado Dinheiro e equipamentos Está no lugar certo para os dois Mas quem é você E do que você é feito A primeira vez que eu te vejo Não se ofenda Eu vivi muito tempo Para confiar nas pessoas logo de cara Então Você terá que provar O quão durão você é Não há falta de caras durões Nessa cidade ultimamente Você sabe Depois Nós vemos Se você Valer a pena A saldação pode ficar mais quente Preços mais baixos E mais itens legais Justo? Certo? Ok? Desde que você concorde Para iniciar Match 3 Que é na custa Os estragos dos escompetos MR133 Como prova Na verdade são 5 Não é 3 Mas tudo bem Aqui vem no messenger A mensagem Que a gente acabou de ler E aqui em falta Olá mercenário Você está interessado no trabalho Por acaso? Muito bem O trabalho não é difícil Para um homem corajoso Como você E não acabará perdendo Eu sempre posso fornecer Alimentos e bebidas E o mais importante Cuidados médicos qualificados Em caso de quase qualquer complexidade E para meus leais clientes Que não se importam Em ajudar com meus negócios Eu ofereço termos preferenciais Para bens e serviços Mas seu futuro depende de você Você precisa provar Que é confiável Enquanto isso Aqui está uma tarefa simples Eu preciso obter kits Primeiros socorros Procure Procure o Com o nome de Saleua Tá? Não vou falar nada Os vermelhos, sabe? E como prova Você consegue resolver as coisas Prova que você consegue Eles em combate É sempre um prazer Trabalhar com alguém Que você pode contar Então tem que achar Saleua Ou produto no esconderijo Tá? 3 Saluas Saleua Não sei como é que fala E entregar para ela Tem que ser achada em cursão Uma vez dava para comprar No Fremarket E já era Inclusive o Fremarket É nível 11 Tá? 11 Nível 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 Fornecedor Tá fechado Então não vamos ler nada Aqui não tem nada Por enquanto No senhor Homizinho aqui Level 2 agora Olha só que legal Aí tem coisa para descobrir aqui Não vou descobrir Preguiça Vou ir descobrindo em cursão Não tô nem aí O Eager tá fechado Por enquanto Mas é bem rapidinho Para abrir Ele é level 5 Maravilhoso Então Aí eu tava pensando Em de M4 mesmo É porque eu acho Que é mais interessante Do que de MP5 Que situação Viu Mas eu vou de MP5 Mesmo cara Acabar não perdendo Muita coisa Eu devia levar Um analgésico também Deixar na minha mochila Tirar essa tala É botar o analgésico Aqui 6 7 Opa Para fazer isso É só botar em cima E clicar na tecla Que tu quiser 4, 5, 6, 7 Ao contrário Opa 6 ali Legal Então tá No esconderijo Vamos abrir ele aqui Eu acho que não tem como Fazer nada Porque uma vez Era só simplesmente Chegar ali E fazer todas as coisas Que tu queria Porque era só Gastar dinheiro Hoje em dia É diferente Tem que algumas coisas Precisa conseguir Aqui é só dinheiro Aqui também Só que Aqui Que é o que a gente precisa Precisa de O que que é isso aqui Uma seringa E uma pilha de medicamentos Pilha de remédios Ficaria melhor Pilha de medicamentos Ai que bonita a seringa Gostei Achei interessante Bom também Então a gente vai achar Uma seringa E uma pilha de medicamentos A botar no nosso Container aqui Lembrando que esse Container aqui O que tá aqui dentro Ninguém pode levar Tá bom Tudo que tá aqui dentro Se eu morrer Por exemplo Os caras podem pegar Mas o que tá dentro Desse container aqui Não Beleza Então vamos lá Custão 9 da manhã Vamos lá Eu não devia nem Segurar essas coisas agora Pra falar bem a verdade Porque eu tenho Eu tenho meio milhão Na verdade Mas mesmo assim Mas vou segurar Mas como gasta muito dinheiro A ideia não Então bora pra incursão Vamos lá É o tal do Yusek Lembrando que pra trocar o fogo É B Tá bom Então bora Faz tempo que eu não jogo Provavelmente vai Vamos botar isso aí Mas o cara vai Falar em russo aqui Pra quem não sabe Eu falo russo Provavelmente vai morrer Em meio segundo Mas Mais parte Então o que eu vou fazer Nessa série Diferente da outra Eu vou tentar morrer O menos possível Pra gente conseguir Nível mais rápido Quanto menos tu morrer Mais rápido tu vai upar Tá bom Ah que bom Ainda bem Era tudo que eu precisava Porque multiplica tua XP Tá Por 1,5 Toda vez que tu sobrevive Mudou Gostei Agora é a própria voz Que faz Não é uma voz padrão Pra todos Antes tinha uma voz padrão Que ficava Sabe Agora não Agora é a voz do boneco Mesmo A voz do meu personagem Tiredo dessa Motherfucking Sh** Caralho cara Pra que isso Ele falou Tô cansado Dessa Dessa Mé Né Dessa por Que que é isso aqui Pacote de preco Pacote de parafuso A gente vai precisar Dos dois Jogo Grátis 6P Não serve pra nada Pasta Pasta Cingaro E frost 6B Carregador Lembrando que O meu Negócio Pra jogar Os itens Itens fora Ele tá Bindado Né No meu mouse Então eu jogo Os itens fora Fácil Mas isso faz Um delete Mas é só tu ir lá Nos controle E mudar Tem uma arma Aqui Acá Tem BP Provavelmente Nice Vou usar ela Por causa da BP O que a gente vai fazer A gente vai tentar Sobreviver o máximo possível Pra upar o mais rápido possível E Tentar não morrer Igual um palhaço Tá bom Alô Aqui Vou jogar esse cigarro fora Esse aqui eu preciso pra missão Uma granada Uma vogue Muito interessante E aí Isso pra quem não sabe É uma mouse Tá bom Que acabou de Atirar Então ele é Não devia ter olhado Tão pra cima Assim Mas tudo bem Eu não gosto de ficar nesse lugar Cack tape A gente vai precisar pra missão Bem mais pra frente O pacote de açúcar Já deve estar valendo um dinheiro Colocar aqui Botar aqui Outra coisa Quando eu quero equipar um item direto Eu seguro alt E aperto o botão esquerdo do mouse Quando eu quero jogar direto pro inventário Eu seguro ctrl E aperto o botão esquerdo do mouse Tá bom Pra ficar mais veloz Aqui a gente vai precisar pra missão também O homem moso Tá meio nervoso Ele tá perto inclusive Não tá longe É o que? Sabote Não me interessa O que é? Leite condensado Pra examinar os itens é muito fácil Ou tu clica com o botão direito Examinar Tá Achei que era outra chave Já vi a chave ficar em choque Essa aqui é pra missão Essa aqui é do laboratório Botão direito examinar Ou tu clica na rodinha do mouse Que ele já examina de uma vez Só que nem eu tava fazendo antes Olha só Ah Infelizmente já conheci Vamos lá Ver se tem um item que eu não conheço Bolinha do meio do mouse Muito bem Processador Vou precisar pra missão também Mais um Mais Capacitor Também vou precisar pra missão Fio também Só que isso aqui é mais fácil Dá pra craftar no hideout Kit ferramentas Vou precisar pra missão Vou jogar isso aqui Isso aqui Ah Isto Esse fósforo eu preciso E pegar o kit Agora não deve estar tão caro Esse kit Tá Então Mas vou levar igual É interessante É bom também Essa pasta não me interessa Esse aqui é o hideout Isso eu não me lembro o que que é Essa que tá atirando agora Também não tô lembrado Acho que é uma PP 19 Gexa E PP Vamos pegar os dois Jogar fora Só poupar meu carisma Por algum motivo Pegando o item E botando na mochila O carisma A skill A habilidade É isso que eu vou dizer Pra vocês Não é verdade Que arma é essa Eu não lembro mais Esse lugar que a gente tá agora É um lugar bastante frequentado Pelos jogadores Então tem que prestar atenção Aqui Plata de circuito Vou precisar pra missão também E ali tem um CPU Cabo Preciso pra missão também Prestar atenção no que a gente leva Porque a gente não tem muito espaço Propano Preciso pra missão? Precisa Mas eu vou ganhar depois Como recompensa Então não vou levar não Que é isso aqui Carregador de SVD de 20 E carregador de MP9 Vamos pegar o de SVD Porque é meio caro É uma PP isso Puxão que a gente vai precisar Pra missão Esse cigarro ali também O que que eu posso jogar fora Meu parceiro Pensando agora Isso aqui eu vou jogar fora Não vou precisar pra agora E depois comprar no Flimarket Não é tão caro No mercado de pulgas Vamos lá Opa 110 missão E O que é isso? G-fone X quebrado Vou precisar pra missão também Hemos tático A gente vai trocar por esse aqui então Kit de transfusão Vamos precisar pra missão Lá pra frente Bem lá pra frente Mas vou levar Esse capacitor eu vou tirar fora Que difícil Eu vou tirar isso aqui E isso aqui Mas esse eu vou levar na verdade O que que tem de munição aqui? T-46 Eu não quero ficar aqui muito tempo Quero vazar daqui Então vou só subir aqui em cima Ver se é uma coisa que preste vazar Devia ter vazado já Essa que é a verdade Mais o leite condensado O que vaz Duas jaquetas A lionca A lionca A lionca Ele sabe o que faz A lionca A lionca Chocolate bom demais Jogar o fio fora Tomar isso aqui Tomar isso aqui Nada Nada Simbora Ali também tem coisa Mas como eu disse Eu não quero ficar aqui muito tempo Antes que apareça algum Mentecato Que vai me matar Algum malfeitor Não queria ficar aqui também Mas vou Eu tô louco Nada Ah Bora Matar esse Kev Né Só que eu lembrei Quero matar esse Kev Não Não quero PSU Ponte de alimentação Power source Unit Não sei se é isso em inglês Não lembro agora Joga Que que é isso? Cigarro marboro E um suco Vita Era bom levar Mas não tem espaço Então eu não vou Mangueira Cigarro O cigarro eu quero Jogar o fio fora Esses dois precisam pra missão também Mas a missão da mangueira É bem mais pra frente Ai Rapaz Quanta coisa Essa tosa Eu preciso pra missão Ai que difícil O que que eu vou jogar fora? Eu vou jogar a saca Fora Eu vou precisar Pra missão Não tem o que eu fazer Melhor pegar agora Do que eu tenho que ficar procurando Sempre bom olhar Nessa stand aqui Tá Ó As vezes tem um cavalo As vezes tem umas coisas bem boas aqui O cavalo precisa de missão? Precisa Eu vou pegar? Não Quer dizer Eu podia pegar Mas não vou Coisa mais fácil que tem É achar o cavalo Nem problema não Aqui cuidado Que tem bastante Esse cav Ó Um salua É um salua? Não É um kivass E um kar E um negócio de mozi Só desconhecer o item Cartucho de 10 É bem caro Ai Tem dois aí Acho que é um Scave player ali Não é não Eu podia pegar Esse negócio Ali Pior que cobre Mais espaço Do que tira Aí Sem condição Gurizada 20 mil O leite condensado É interessante Que vale 15 Pensando em levar Essa Mano Como é difícil Jogar agora No começo A gente não tem Muito espaço Não sabe o que Pega e o que não Pega Eu vou levar Esse colete Só porque Ele é nível 3 Lembrando Muito cuidado Quando tu vai Esse chão Que eu vou precisar Pra missão Mas não é agora Mas vou levar Já Quando tu vai Carregar a arma Tu apertar uma vez Tu apertar uma vez Ele recarrega normal Se tu apertar duas Ele joga no chão É play Vai Have a great time Isso aí Joga várias granadas mesmo Tu é má Tu é foda Tô vazando Pode ficar aí Meu parceiro Pior que ele vai acabar Me pegando pelas costas Ainda Ai me pegaram por trás Delícia Matei Matei 3 Esquerve Faltam 2 Eu tenho que pegar Duas 12 Cuidar aquela metralhadora Ali Porque as vezes Esquerve Entram ali E sentam-lhe o fogo Aqui que vem o negócio Cara Eu não queria entrar Aqui Mas a chance Essa lua Aqui é bem grande Geralmente Tem bastante player Que entra aqui Também é outro lugar Bem disputado Morfina Vou levar Preciso Sabão Pior que eu precisava Desse B3 Depois Mas é pra Pior que eu vou precisar Mesmo Sleaker Eu vou comer Jogar o prego Fora Eu vou pegar o B3 Eu vou precisar Pra missão Ninguém passou Por aqui Milagre Como que eu sei Que geralmente Quando as coisas Estão Procuradas Se alguém Já procurou Aparece Fechar Tipo Dá pra procurar Se o cara Já procurou Já levou tudo Aparece Fechar Assim Tem um corpo Ali pra olhar Também Mas não vou Vazar daqui Mais rápido Que possível Antes que aquele Cara que tentou Me matar Aparece SMS Era bem interessante Levar um desse Um salua Ótimo Estamos bem Item desconhecido Mais um hemostático Aqui Tá Agora vamos ter que ver Vamos lá O salua Eu consigo pegar Já O fósforo Jogar fora Vou pegar Isso aqui Só pra pegar O hemostático Vou precisar Vamos entrar Rapidinho Aqui Na velocidade Olhar se não tem Folder de inteligência Acho que não Péu Leite Eu não vou procurar Aqui Como eu disse Quero sair daqui O mais rápido Que possível Já pegamos A lua Apertando O duas vezes Vamos ver Onde é que Dá pra sair Certinho Mais uma Aqui Nada Nesse corpo Aqui Vai ter Vai ter uma chave Que a gente vai precisar Será que eu vou ficar Sem carregador Agora Caiu no chão Porque não tem mais espaço Uma 12 Cadê o esquerdo Estreia Fazer a troca Que é mais rápido Do que recarregar O carregador Esse era Player's Kev Mais fácil De fazer a troca Da arma Do que Carregar O carregador Era um Kev padrão Mas não era mesmo Nível 2 Quase 3 A gente pode se curar Porque é de graça Por enquanto Mas depois A gente vai gastar dinheiro Vamos lá Manual 74 Bate papo Essa chave vale um dinheiro O açúcar Não vai valer nada Porque eu não consegui Sair com ele Mas a chave vale Então vou usar Essa chave agora Não tem motivo nenhum Para eu segurar E nem o açúcar Aqui eu vou descobrir Os itens Eu devia ter segurado As chaves Era melhor Já começamos mal Já Mas tudo bem Essa vez eu vou de M4 Não tem um Comando Dois Estanag Um Razor E bota O Cadê 1855 Nessa tranqueira Pelo menos agora Funciona o negócio No último Na última temporada Não tava funcionando Isso aqui Eu ficava procurando Os itens Mó tristeza me dava Uma frag Um desse Um desse E um desse 4, 5, 6 E 7 6 O triste de jogar Na customs É isso aí Tá Aqui faltam Duas 12 Agora Muita coisa Para olhar Não vou fazer isso agora Vamos de novo Customs Meio dia Dá uma segurada Em tudo Se não for Clica de novo Que vai E bora Para a incursão Morrer desse jeito Assim me dá vontade De dar Out 4 Nesse jogo E jogar Guild Wars Essa que é a verdade Lá ninguém Enche meu saco Bom Pelo menos Se tem aquele evento Da heatwave Da onda de calor Provavelmente Não vai chover No jogo Por um bom tempo O que é bom No jogo Na vida real Não né Quando a gente Entra em moito O personagem fica mais lento É normal Não tem que fazer contra isso Não dá pra correr Nas moito Como eu dizia Antes de um Skev me atrapalhar Aqui dentro desse corpo Aqui ó Vai ter uma chave Chave desconhecida Vem aqui ó É pra uma missão Tá Chave desconhecida Ele vai estar sempre aí Tá Quando a gente chegar Na missão A gente Foi me isso Não né Quando a gente chegar Na missão A gente pega essa chave Até lá Não precisa pegar Alhaço Como é que ele chegou Aqui tão rápido Era player Era né Óbvio que era E eu tava sem colete Nem vi Tava usando de bom Aqui M80 eu acho É o que parece Achou essa lua? Não Trouxe uma água pra nós O que é bem bom Acho que tá aquele item Ah ele tava usando M61 Não BPZ Tomar essa aguinha Ninguém é de ferro Machadinho E aí E aí Os que valem um dinheirinho legal Isso ali são apenas dólares Pra quem não sabe, tá Disco rígido Eu devia estar vazando daqui imediatamente Ficar aqui brincando, não é uma boa ideia Mais doll 181 doll, dá pra comprar um outfit Não entendi qual que foi a dele Mas tudo bem Joguei um carregador no chão Eu recarreguei rápido, apertei R duas vezes Ele joga no chão Recarregar normal, R uma vez Entendeu? R duas vezes Só que aí cai no chão Aí tu tem que pegar de volta Basicamente é isso aí 306, missão também Vale a pena me curar Porque eu tô machucado em várias partes Perdeu um de HP em várias partes O que me importa aqui é a cabeça e o tórax Tu cura a cabeça e o tórax e o resto Foda-se Tá, nóis Ah, eu não vou pegar isso aí não Mas obrigado, Tarkov Obrigado Mas não quero Vai ficar pra ti mesmo Nossa, 28kg eu já tô pesado Pesadão, carregando vários pentes É tudo que eu sempre quis pra mostrar contente Como diria aí o grande poeta Jerry Smith Isso aqui eu vou pisar pra missão Mas é bem mais pra frente Só examinar Essa aqui eu quero Bem boa Eu queria... Eu vou sair daqui Esquece Eu vou ouvir alguém Acho que sim Eu espero que não Mas talvez sim É um salua Não, né? Lógico que não É um... Um grande... Eu usei um analgésico Ah, por isso que arrebentei com a minha... Com a minha... Hidratação Porque eu usei um analgésico Faz sentido Falando em analgésico Singaro Aqui no canto aparece Olha só, caixa médica Aqui, ó Tá vendo ali? Sempre que tu procurar nessas caixas Vai aparecer ali o que que é Papel Papel eu acho que eu preciso, inclusive É, eu preciso sim O meu esconderijo Acho que tem um skeb aqui Peraí Não, não dá Acho que ela tem que ter um trilho Deixa eu ver É, tem Isso aqui é um suco de abacaxi Tá bom Pra quem quiser tomar um golinho Mais um aqui M-Bus Inclusive era melhor que essa aqui Que tem ali Deixa eu tirar o carry handle Ué Ah, é da frente Droga É frontal Ainda bem que o skeb tá se mexendo Vai me ajudar Selo é o tal do Yusek De qualidade Nossa, o skeb me ajudou muito, véi Fez barulho pro cara Isso aqui tá bem caro Vou levar Se bem que o flea market Tá longe de ser aberto Para Ops, skeb Fica aí quietinho, hein, mano Errei feio, hein Falar a verdade Ah, safado Pegou a mochila que eu tinha mexido, é Que vergonha Mouzinho Inspirador Bonezinho Ih Água Hidratado Ah, mano Meu olho, cara Eu tô piscando bastante Porque Minha mão Com alho E eu enfiei a mão no olho Fiz o favor Isso que eu mexi no alho ontem Não foi nem hoje Tá ligado E Simplesmente é isso aí Ah, caramba Muito item de missão, véi Cacetada Cacetada, viu Mais uma caixa médica Aqui, equipamento técnico Ali no cantinho Escrito, ó PSU Motor Eu preciso pro ride out Mas não vou pegar agora O flea market não é tão caro Por agora não deve estar Aqui é uma caixa médica Vai lá Nossa lua Nossa lua Só um Ou Ah Ah Aí não vai mandar, hein Ahn O HD vai Sabonete eu não sei se eu não preciso também Eu queria ter A chave Da factory Pra sair aqui por baixo Mas não tem Se por acaso tiver aberto ali o Old gas station Eu acho que eu tenho essa saída Tem Old gas station Que é aqui na frente Aquele posto lá Que a gente tava antes Eu vou sumir por aqui Imediatamente Mas não tá Lógico que não, né Ia ser muito fácil E como é que a gente sabe que tá aberto Muito fácil Muito simples Muito easy Tem uma fumaça verde Acho que na incursão passada Que a gente tava Tinha uma fumaça Aqui as vezes Spawns e tem bem bom Tá Prestem bastante atenção aqui Bem bom mesmo Beleza Pior que isso aqui é caro Mas eu não tenho espaço Não vou ficar botando essas coisas aqui agora Vamos ver se tem essa lua aqui Essa lua pra nós Por favor Jogar fora Jogar fora Acho que eu tô louco Eu espero Ah Medicamento Com licença munições Medicamento vale mais Aqui também Nessa mesa aqui Spawna bastante coisa boa As vezes Aqui é mais difícil Mas lá no outro é melhor Ai ai Nossa Eu não tava vendo ele Joguei no chão Porque eu já ia ter que pegar mesmo Não tinha espaço Ele tava com colete nível 4 ainda Eu ia me rasgar Agora eu vou ter que ficar aqui 6 horas e meia recarregando essa arma Se bem que aqui é o pior lugar possível pra fazer isso Eu vou é vazado aqui Vou fazer em outro lugar Pasta de dente Pilha Fósforo Cloro E vamos recarregar Eu não vi o Skev mesmo Eu achei que ele tava atrás do caminhão Por isso eu passei correndo ali Se ele me acertasse Melhor eu tinha morrido Prestar atenção Os Skev podem não aparecer Mas os caras são Das trevas Aqui como eu disse O que vale a pena é curar o peito O tórax A cabeça E só O resto tu não precisa se preocupar Quer dizer Se tiver assim óbvio né Mas se tiver um Ou dois aqui Faltando não dá nada Daí tu só vai gastar tempo O que é isso? Só vai gastar tempo Como é que diz? Se curando Periço 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 Tô recuperando estamina Isso aqui é bem caro Ah, que difícil, cara Vou jogar isso aqui fora, vai Eu não devia jogar isso aí fora, pra falar bem a real Eu devia jogar essa bandagem Ih Essa fita Vai me ser muito útil agora Como é que não tem espaço pro carro? Ah, é verdade Faz sentido Ô, rapaz, corre aí, meu parceiro Ó o coronavírus aí, hein Vou ficar bem feliz se não tiver mais nenhum player Pra encher o meu saco Eu ia dizer um palavrão muito feio aqui Mas tem que cuidar que o YouTube tá Daquele jeito ultimamente Ai, não pode falar isso, não pode falar aquilo Meu Deus, cara, tá com cheiro de alho na minha mão Desde ontem, véi Meu Deus, o negócio fica impregnado na pele Nunca vi uma coisa igual Nenhum pendrive Vamos ver se tem alguma coisa boa Ah, DVD DVD, 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 show, filme, desenho É só pra quem é muito velho Quem é muito velho vai pegar essa referência Quer dizer, não tão velho assim Eu não sou tão velho Mas só um pouquinho Quem não sabe eu tenho 15 anos Mentira, eu tenho 25 25 anos, tá Alguém já passou aqui Ó, deu o que eu disse pra vocês Ó, como o cara já passou Só aparece fechar Então não vale nem a pena olhar isso Eu espero que ele não esteja aqui ainda Acho que não tá Acho que ele nem veio aqui Vamos ver Opa Ah, não Achei que era outra coisa Se eu ia dizer que é pra missão Eu ia precisar Mas não é o que eu achei que fosse Achei que fosse uma coronha Pra Opa Isso aqui é caro pra caramba Essa chave, hein, véi Achei que era coronha pra Opa Isso, isso, isso Isso, isso Isso aqui sim A coronha é pra MP133 Que eu preciso pra missão Mas não era 306 eu não preciso Isso aqui eu vou jogar fora também Vou jogar isso aqui pra cá E pegar o Tetris Vale 75 mil Imagina A tela do cara O cara morre E morreu pro... É o Tauzo e o C Meu Deus Que tristeza, véi Jesus amado Opa Aí sim, véi Agora melhorou Preciso pra missão Essa missão é muito chata Preciso de 8 dessas 4 baterias O que não faz sentido Tá bom, ô Nikita Só pra te dizer mesmo 8 vela, beleza Porque é o motor V8 Ok, massa Mas 4 baterias não vai Tá bom Só vai uma Mas Você tá dizendo que vai 4 Quem sou eu pra discutir, né Se o Nikita está dizendo Que o motor V8 Tem 4 baterias É verdade Bateria É Pilha De tamanho D Pior que na última Encontro estava com Z Tem massa Infelizmente a gente morreu, né Como vocês puderam ver Vou jogar isso aqui fora já Se vem alguma coisa boa Óbvio que não Ah tá Eu peguei o negócio no ar Meu Deus Uma lenda A porca Do parafuso A rebiboca Da parafuseta Agora sim A M-Bus Que eu quero Pior que agora Tinha as duas Agora eu posso botar aqui, ó Não é verdade? E daí vai ficar justamente assim Muito melhor Vocês não acham? Eu acho Acho que tem um tuchonco aqui no chão Mas acho que é do cenário PSU Fio Fio É do cenário É abóbora, na verdade É... Como é que é o nome? Purei de abóbora? Eu acho que é o nome DVD CDDV deixou com o meu desenho Comer o sneaker Já aproveito pra upar Minha habilidade de metabolismo E aproveito pra comer um chocolatinho Quem precisou pra recusar um chocolate? Como eu diria aquele peixe no episódio Chocolate com nozes Do Bob Esponja Chocolate Na verdade Opa Aí sim Gurizedo Mas eu não tenho espaço pra carregar Gurizedo Eu não vou conseguir carregar isso Nem que eu queira É nível 4 É interessante É interessante É bom também Proveu Aparentemente eu menti isso Que eu vou precisar pra missão Essa aqui também Ah, quer saber? Dane-se Olha ficar aí Com Thor Ah, pior que eu queria levar, cara Só que eu não consigo usar o colete Né? Com o rig Que é o... Esse negócio que eu tô usando Que é... Que é um colete também Mas é um... Eu não sei como é que fala em português O nome desse treco, véi Isso aqui Uma veste tática Boa Obrigado Meu Deus do céu, cara Ah, não Esse aqui é de boa Eu podia tentar achar um desquebre Matar ele E levar o negócio A veste tática dele Mas A chance de eu ir pra fita Fazendo isso é alta A saída que a gente vai sair E a ZB-10011 Que é aqui, tá? Já tamo nela Eu vou dar um jeito de levar isso aqui Eu vou jogar essas partes de arma fora Porque eu não vou precisar por agora E... Como é que eu vou fazer aqui? Eu vou precisar do Tuchonka Da Emelia Morfina não O Doll Não é verdade? Acho que ele cabe aqui bem certinho Cabe Vamos jogar fora isso aqui Procurar Levar o Car A lancheira eu vou precisar também Isso aqui eu vou precisar mais pra depois Não por agora A lancheira sim O açúcar Isso aqui eu preciso mais Esse aqui também Não é interessante agora Isso aqui joga fora Isso aqui também Esse também Bom, ficou legal Ficou legal Achei interessante Achei bom também Fiz o meu melhor, tá? Sei que vocês vão dizer Ah, Leo da Katsuki Burro Verdade Não discordo Vai Pra fazer isso é Alt E T Shift E T Ele ora a câmera Olha lá Beleza? Então é isso aí Bom, pelo menos uma incursão boa Tá bom? Ah, deu uma hora e seis de vídeo Se eu gravar mais uma incursão Vai passar Dá uma hora e meia Então vamos deixar assim É o tal do Yusek Né? Seis cais de XP Matei o Yusek Não peguei o negócio dele Eu joguei no chão Não vi Enfim O problema é dele Acertei tiro na cabeça dele também? No segundo Ah, eu sei qual é que foi Que eu matei por segundo Qual é esse tiro na cabeça? Será? Deixa eu ver aqui Tiros na cabeça Três Eu matei quantos? Quatro Então ele morreu só Não, ele foi cabeça também Legal Muito bem Level cinco Quase Quatro, na verdade Ah, esse colete vai me ajudar É um colete novo, inclusive É o Thor Tem dois Tem esse aí E tem um outro nível seis Só que daí é um É uma veste tática? Eu acho que não Pensando agora Não, não é uma veste tática É um colete mesmo Agora que eu sei o nome em português Fica muito mais fácil Meu Deus Aham Bate papo E aqui eu vou fazer o seguinte Eu vou Ver todos os itens aqui, tá? E vou acelerar o vídeo rapidão aí Bom, terminei Finalmente, tá? Por que que é bom fazer isso? Aí tu clica aqui na notificação Que ela soma É bom fazer isso Por quê? Se tu achar o item na Na incursão Fica muito mais fácil Tu simplesmente pegar ele Do que Tu ter que examinar Pra saber o que que é Se tu é jogador novo Não é verdade? Aqui a gente vai clicar com o botão direito Reparar sempre com o Skier Por quê? Porque o Skier só vende porcaria E ele não paga nada Nas porcaria que a gente vende pra ele Então A gente sempre repara a armadura com ele Porque a gente vai precisar Gastar dinheiro com ele Tá? Vou mostrar pra vocês já Só um minutinho Deixa eu achar M855 aqui Vou botar aqui Vou botar mais um carregador Olha só Tá vendo aqui? O 8,4 gasto Tem que gastar 800 mil Pra ir pro nível 2 Certo? Então O Skier não paga nada Em nada E tudo que ele vende É... 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 A gente vai precisar de algumas coisas Que ele vende com certeza Mas Ele não paga nada Nada, nada, nada Ele paga muito barato Nas coisas que a gente vende Então não vale a pena Ficar vendendo coisas pra ele Ele é o que menos paga De todos os comerciantes Então se for vender alguma coisa Pra alguém Nunca venda pro Skier, tá? Mas eventualmente Uma hora ou outra A gente vai ter que vender pra ele, tá? Então vamos lá Construir Legal Aqui é o seguinte A gente vai precisar de dois De dois Torniquete Um desse Dois desse E um desse Esse caloque B Eu não consigo comprar Esse aqui Eu consigo bem tranquilo Esse aqui Eu preciso de dois Parafusos Ou achar em incursão E o Salu Tem que ser em Achado em Incursione Certo? Isso vale pra todos Tu vai ter que gastar Com todos eles Com a terapeuta Que tu menos gasta Com os outros Tu já vai ter que gastar Um pouquinho mais Por exemplo Com o mecânico O mecânico gasta bastante Então Quatro Cinco Deixo um aqui De reserva E vou levar o Ai-Fech mesmo Que cobre um espaço só É uma porcaria? É Mas cobre um espaço só Uma vaselina aqui Pra ficar Bom, né? Tu passa a vaselina Pra as balas Entrar mais forte Entendeu? E tu morrer de uma vez E não sofrer Pra isso que serve a vaselina Pra quem não sabe Nesse jogo Mentira Não serve pra isso, tá? A vaselina serve Pra tu não sentir dor Por algum motivo Eu não vou construir Isso aqui agora Não vou gastar dinheiro agora Eu quero isso aqui Que me interessa Por causa do Salu Mas O gerador Não está construído Ah, vou precisar Construir sim Cadê o gerador aqui? Vamos lá Cadê o gerador? Gerador Será que eu sou cego? Acho que já passei Unidade Segurança Lavatória Aqui Eu preciso construir A segurança nível 1 E pra segurança nível 1 Eu preciso de uma fita métrica Uma vez eu precisava disso Agora Era só simplesmente Dinheiro e constrói E acaba Mas agora em todos Precisa dessas coisinhas aí Ué, cadê o gerador, caralho? Bloqueado Precisa de um spark plug Não vou te dar um spark plug Uma vela De ignição Então é isso aí Tá bom Esse foi o primeiro episódio Da incursão Episódio 2 Isso aqui nível 4 Se eu não me engano Ou Se eu não me engano É De titânio E esse daqui É de materiais combinados Isso aqui a gente vai precisar Pra missão Lembrando E O Emélia E o Tushonka Também Cadê o Emélia? Ali Todas essas comidas A gente vai precisar Pra missão Depois a gente vai Na Uds pegar, tá? O melhor mapa Pra pegar Comida No momento É a Uds Por algum motivo Bonézinho A gente vai vender Isso aqui também Isso aqui também Vale muita coisa Não, mas Ih É isso aí Esse foi o primeiro episódio Da incursão Até que foi bom Morremos uma Sobrevivemos uma Tranquilo Então pra ver o Status Global Só entra aqui No Global E olha Tão os status aqui Beleza? Já devo ter dado Um bilhão de tiros Acertado dois Vamos ver aqui Munição usada Trinta Acertos Nove Nossa O cara é preciso mesmo Mas enfim É isso Esse foi o primeiro episódio Quem todos Rapaz da Cássica Espero que tenham gostado Deixa o like Se inscreve no canal Compartilha com a vó Com o amigo Tá? É isso aí Todo mundo vai gostar De ver o Tarkov Do começo ao fim Né? Ah Inclusive Falando nisso O que que acontece? Agora o Kappa Que é o melhor Container aqui Tá? Precisa Do nível 71 Pra conseguir ele Então tipo A gente vai conseguir Todos os outros itens E quando a gente Chegar no fim De fazer todas as missões Não sobrar nada Não sobrar nenhuma missão Com exceção da missão O colecionador Ou colecionador Não me lembro agora Eu vou ensinar pra vocês Um jeito pra chegar No level 71 Bem rapidinho Então vocês vão ter que assistir A série até o fim Pra saber qual é Que é esse Esse Essa 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 técnica Pra conseguir chegar No nível 71 Não é muito rápido Mas é mais rápido Do que o convencional Então é isso aí Fiquem todos na paz Da Katsuki Nos vemos nos próximos episódios Tamo junto Valeu É nóis E aí E aí E aí